Está bom? Não sei. Para mim, está bom. Está bom? Está bom? Vamos falar com Deus, pedir ao Senhor a iluminação do Teu Santo Espírito para que fale ao nosso coração nessa manhã. Vamos orar, então? Senhor, nós te damos graça por mais um dia na Tua presença. Te louvamos, te glorificamos, bem dizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, fala conosco, ó Deus, nessa manhã. Continua falando. Trate o nosso coração. Deus, como diante de um espelho, ó Deus, que possamos entender aquele pecado mais oculto que o Senhor nos revele, ó Deus. Que o Senhor nos dê graça, Pai, dia a dia para vencer e sermos cada dia mais parecidos com o Teu Filho. Em nome Dele que te pedimos. Amém. Minhas irmãs, continuando nessa classe de Ídolos do Coração, nosso tema de hoje é adoração por inteiro. Será se nós temos buscado isso? Será se o nosso coração é inteiramente do Senhor? Será se o nosso coração deseja? Será se o nosso coração vive por isso, busca, almeja? Essa adoração ao Senhor por inteiro. Nós, na palavra agora, acabamos de ouvir sobre isso, do culto, da adoração, que o Senhor falava, advertiu o Seu povo de como o culto e a sua adoração estavam sendo de qualquer maneira. E isso, para nós, já dá um início aqui sobre a nossa aula. Só que hoje nós vamos falar, queridos, da nossa vida, do dia a dia, de como a nossa vida, muitas vezes, com a nossa boca, nós dizemos que amamos e adoramos ao Senhor. Mas as nossas atitudes, o nosso comportamento, revela aquilo que está lá dentro do nosso coração. Que, muitas vezes, é uma adoração dividida. Não é uma adoração por inteiro, como o Senhor requer de nós. E, para iniciarmos, nós vamos ler lá em Isaías, no capítulo 42, no verso 8. E hoje, durante a nossa aula, nós vamos ver bastante textos onde o Senhor fala sobre algumas coisas que precisamos tratar no nosso coração. Isaías, capítulo 42, o verso 8. Todos acharam? Diz assim, Eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra, as imagens de esculturas. E quando nós falamos em adoração, quando falamos em idolatria, como a gente já viu nas aulas anteriores, muitas vezes nós pensamos que é algo externo a nós, é nos prostrar diante de outros deuses, nós pensamos em várias culturas pagãs que têm essa prática, pensamos até também em algumas ramificações do cristianismo que têm também essas práticas. Mas o que o Senhor quer tratar no nosso coração é algo lá dentro, é algo de dentro para fora, daqueles ídolos, daquelas coisas, talvez, que passam desapercebido por nós. E essa adoração por inteiro, nós podemos pensar que, será que você conhece alguém que é excessivamente dedicado ao serviço do Senhor, que tem o seu coração todo voltado para amá-lo, dedica a sua vida, as suas ações, os seus pensamentos, que se assenta aos pés do Senhor e tem essa adoração intensa? Você conhece alguém assim? Eu não estou falando de nenhuma coisa mística, das pessoas que se refugiam lá nos mosteiros, nada disso. Eu estou falando daqui, do dia a dia que tem uma vida comum, como a nós, que se assenta aos pés de Jesus. Você conhece alguém assim? Apesar do nosso envolvimento com o trabalho, com a obra, com a dedicação, a estudar, talvez, para ensinar, ou várias coisas na nossa vida, nós podemos pensar que, por lermos a Bíblia todos os dias, orarmos e estar envolvido com o serviço do Senhor, que o nosso coração é inteiro dele. E aí tem um texto muito conhecido nosso, que está lá em Lucas 10, 38, onde nós vemos a história de Marta e Maria, onde Jesus chega na casa de Marta e ela é preocupada com tudo que está ali fazendo, que ela precisa fazer. Jesus sempre andava com mais pessoas e cuidando de tudo isso da casa. Esse texto bíblico nos relata que acontece algo ali que chama muito a nossa atenção. Quando Maria se assenta para ouvir aquilo que Jesus está dizendo, e Marta está ali, o Senhor fala, Marta, por que que inquietas com essas coisas? Por que que você está ansiosa e inquieta? E é interessante que, quando ela se achega para falar ali com Jesus, ela vai falar com Jesus assim, Senhor, o Senhor não te importas, você não está preocupado, você não está vendo o que está acontecendo, que a minha irmã, ela não está me ajudando, ela não está fazendo aquilo que ela deveria fazer. E quando ele para para falar, vou ler o texto. Indo eles, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, que se quedava e se assentava aos pés do Senhor, e ouvindo-lhes o ensinamento, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. E a resposta de Jesus para ela, e respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário. Ou até mesmo uma coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. E quando nós olhamos isso, nós percebemos, se olharmos ali o coração de Marta, ela estava inquieta com tantos afazeres. Nós não sabemos o contexto, de como foi, se ela se programou, se ela se preparou, mas nós sabemos que, quando nós vamos receber alguém em casa, nós queremos dar o nosso melhor, receber bem, ainda mais se for Jesus. Já pensou se Jesus fosse a nossa casa? Como nós estaríamos, talvez sim, ansiosos, aflitas, querendo que tudo saísse perfeito. Mas aqui, o que nós queremos olhar e pensar sobre isso, é que nos dias, nos nossos dias, como nós temos vivido? Uma vida inquieta, uma vida cheia de afazeres, uma vida que não paramos e pensamos, será se o meu coração está aqui dividido entre as coisas que eu quero fazer? Nós corremos sérios riscos, irmãos, de dedicarmos ao serviço do Senhor, sem adorá-lo. Fazer algo para Jesus, mas não adorar Jesus. E é essa atenção que esse texto fala. Nós podemos trabalhar para Ele, mas o nosso coração pode ser que não seja o dEle. Há divindades no nosso coração que nós nos preocupamos muito, até mesmo no ministério cristão, de estar aqui, trabalhando dia a dia, servindo ao Senhor, mas sem tempo para se assentar, para ouvir, para adorar ao Senhor, para se quedar diante dEle, para se assentar aos pés de Jesus. Quantas vezes, por exemplo, quem corre muito também esse risco, quem ensina, talvez, pegue as escritoras só querendo separar textos para pregação, querendo separar, ver um estudo. Nossa, isso aqui, olha, dá. Deixa eu ver onde é essa perícope. Começa, termina, deixa eu separar isso aqui. Nós podemos olhar as outras coisas, pensar como temas para trabalhar na SAF, na juventude, com as crianças. Podemos pensar de maneira mecânica de como servir. Às vezes, até temos essa boa vontade, esse desejo de servir, de fazer, de trabalhar para o Senhor. Marta estava trabalhando para algo, poderíamos dizer, sim, que era um serviço cristão. Ela estava hospedando Jesus, ela estava ali preparando tudo para que tudo ocorresse muito bem. Mas corremos um sério risco de fazermos, de trabalharmos, de fazermos tantas coisas, mas não adorar o Senhor. A adoração ser esquecida, ser deixada. E Jesus chama essa atenção. E nós podemos, sim, isso ser uma idolatria do nosso coração, de como servimos. Nós podemos idolatrar as nossas ideias no serviço cristão, a nossa reputação de como vai ser, de como vai fazer, de se alguém vai se agradar, se eu vou ser aceito, se eu vou ser rejeitado, se eu vou ser criticado. E começamos a colocar isso como idolatria que, sobre os cargos que exercemos, buscar reconhecimento, e isso ser alvo de um desejo do nosso coração, e agora, e se isso não sair como eu pensei. mas também no serviço da casa. Nós estamos aqui, é uma classe de mulheres, e nós podemos pensar, será se eu também, na minha casa, eu vou ficar mais preocupada no servir, no fazer, de toda essa diligência que é uma bênção, mas será se o meu cuidado com a casa, com a minha casa, ela está acima do cuidado, da adoração? Será se é aquele dia que não sai nada como eu planejei? Será se a minha adoração, ela é deixada de lado? Será se nós estamos aqui como mães também, são tantas demandas, e hoje, queridos, há um clamor por produtividade. Sempre nós somos cobrados por sermos mais e mais e mais produtivas. nós precisamos, e nós fazemos cursos, como fazer mais, como produzir mais, como ter mais tempo, como fazer isso, alta performance, e nós estamos sempre com a agenda lotada. Sim ou não? Nossa agenda é lotada. Mas será que a adoração, onde está a adoração aí? Será se com a agenda lotada, talvez atendendo pessoas, fazendo o serviço maravilhoso de servir a sua família, servir o povo de Deus, nós temos deixado de adorar? Quanto tempo tem que nós não dedicamos para a adoração individual? Aquela adoração individual, aquela adoração que é você e Deus. E aí eu não estou falando daquela oração ali de, Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, ou vai orar, Senhor, obrigado por esse dia e por tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor vai fazer e me dê uma boa noite de sono. Mas se assentar aos pés do Senhor para aprender dele. Será se esses ídolos, e essa idolatria que nós colocamos sempre para estar tudo impecável, tudo perfeito, agradar as pessoas que estão ali, mostrar como minha casa brilha, minha pia brilha. Os meus filhos estão todos ali, tudo certinho. Mas e a adoração? Nós vemos, lá em Ezequiel 16, em Jeremias 2, 3, o Senhor advertindo quando o povo de Deus deixava a adoração exclusiva para se dividir, para fazer outras coisas. E lá em 2 Reis, capítulo 17, no verso 33, diz assim, assim temiam ao Senhor, mas também serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações no meio das quais tinham sido transportados. Queridos, o Senhor está falando que esse povo aqui, eles temiam ao Senhor. Eles temiam ao Senhor, mas eles tinham os seus próprios deuses. E nós, muitas vezes, corremos o risco de ser parecido com esse povo aqui. Nós tememos, né? Nossa, Deus, não. Deus é maior que tudo na minha vida. Eu sou alguém, se ocupa o mesmo, o centro do meu lugar. O centro da minha vida. Mas aqui falava assim, mas eles também tinham outros deuses. E nós precisamos pensar se nós, quanto tempo eu me dedico, é uma pergunta, quanto tempo eu me dedico à única coisa que é necessária? Posso perguntar? Quanto tempo você se dedica para a única coisa que é necessária? Verdade seja dita, nós somos todos parecidos com Marta. Nós estamos inquietos. Nós estamos ansiosos. e nos falta tempo para nos assentarmos diante do Senhor e fazer aquilo que verdadeiramente importa. E é engraçado que Marta, ela chega até assim com um tom, só não se importa. Só não se importa. E isso mostra muito, assim, como ela estava aflita, né? Para aquilo. Às vezes, nós pensamos assim, será que Deus não se importa com essas coisas que nós estamos fazendo? São coisas muito importantes também. Mas nós precisamos pensar que nós, sempre o povo de Deus anda na contramão daquilo que o mundo está ditando as regras. E nós podemos pensar, e como eu ajo? Será se há esse pensamento de receber bem, de cuidar bem, de fazer tudo ali, e que tudo saia perfeito? E volta a repetir, até mesmo no serviço do Senhor, será se quando as coisas não saem, talvez você está pensando, será se eu tenho sido? Acho que eu sou mais tranquila, se deu, deu, se não deu. Vai acontecendo. Mas como você se comporta quando as coisas não saem como você planejou? você fica irada, brava, irritada, dá logo uma má resposta em todo mundo que está perto. Aí acabou tudo, fica tudo descontente. Nem a presença de Jesus mais alegra, porque tudo que você pensou e preparou não saía conforme você tinha planejado. isso causa irritação no nosso coração? Então, nós podemos pensar sobre isso, porque, na verdade, nós achamos que esses deuses, eles vão prover e nos suprir algo. Se fazemos as coisas e sai tudo como planejamos, como esperamos e recebemos muitos elogios por isso, há uma satisfação e um contentamento. mas se algo sai diferente, nós podemos pensar que nós falhamos, que aquilo, e começar aquele desespero sobre isso, porque as coisas não saíram como nós planejamos. E por que isso acontece? Porque nós queremos, queridos, que as coisas saiam exatamente como nós pensamos. nós queremos ser deuses também na nossa história. Nós queremos pensar que nós podemos fazer acontecer, realizar, mas essas coisas mostram que nós temos ídolos no nosso coração e que as coisas não vão caminhar de acordo e aí a gente cobra, a gente quer que aquilo aconteça. Quando nós começamos... Eu entreguei alguns papeizinhos para alguns, são alguns textos que nós vamos ler. Quem pegou João 6, 27, pode ler, por favor? E logo em seguida, quem está com o Lucas 21, 34, pode ler também, por favor. O outro texto, está com alguém? De Lucas? Lucas 21, 34, está com alguém? Tá com alguém? Tá com alguém? Tá com alguém? Obrigada, irmãos. Queridos, os textos nos advertem que nós não devemos ficar ansiosos e preocupados com coisa alguma. Mas isso faz parte, de nós, de quem somos, e nós devemos colocar todas as nossas inquietações, as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos anseios diante do Senhor. De saber que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa vida. E quando nós olhamos nessa adoração por inteiro, a adoração não dividida, fragmentada, nós lembramos do primeiro mandamento, que está lá em Êxodo, capítulo 20, no verso 3 e 5, que diz assim, não terá outros deuses diante de mim. Não terá outros deuses diante de mim. E quando nós pensamos nisso, isso aqui está muito explícito, o que o Senhor requer de nós. Uma adoração por inteiro, o nosso coração totalmente rendido ao Senhor, de não dividir essa adoração. E se nós formos olhar o que Deus requer disso, nós podemos olhar no catecismo o que Deus é exigido de nós. Eu coloquei só algumas coisas, é bem grande, eu não quis trazer tudo. Que fala que devemos pensar em Deus, meditar sobre Deus, lembrar-se de Deus, honrar a Deus, se entristecer quando não fazemos essas coisas. Será que nós temos parado em tudo, pensamos em Deus, meditamos em Deus, lembramos de Deus, e honramos a Deus? Então, quando nós vamos falar aqui nessa adoração por inteiro, eu queria frisar algumas coisas, como essa que nós lemos, a nossa preocupação com o dia a dia, e deixar as coisas do Senhor de lado. Mas eu queria também falar sobre a honra. Será se nós temos honrado a Deus? Será se no nosso coração, nós temos honrado o nome do Senhor? Todos nós conhecemos, eu acho que sim, a história do sacerdote Eli. Nesse texto aqui que nós vamos ver, essa história de Eli, Eli e os seus filhos faziam que desonrava a Deus. Ele era um sacerdote, e os seus filhos faziam que desonravam ao Senhor. E Eli servia no templo. Eli era alguém, um sacerdote dedicado ao serviço do Senhor. Ele estava ali, mas o seu coração estava preocupado em agradar os seus filhos rebeldes, mais do que agradar ao Senhor. E os seus filhos agiam com impiedade, e Deus confrontou o pecado dos seus filhos, mas Eli simplesmente se calou diante dos pecados dos seus filhos. e nós procuramos pensar, será qual o pecado aqui? Será qual era a idolatria? Será se nós idolatramos os nossos filhos? Será se a idolatria era aqui da pessoa dos filhos? Ou da sua reputação? De querer paz? De não querer confrontar? De não querer falar? De não querer criar? Não. Está tudo tão bem entre eu e meus filhos, eu vou ficar quieto, vou ficar calado, não vou confrontar, não vou falar nada, prezar pela paz, pelo sossego. Não querer criar ali um constrangimento. Muitas vezes nós somos assim. Nós prezamos pelo conforto, nós não queremos corrigir, falar alguma coisa. Nós estamos ali pensando em que daquela forma que Eli estava agindo, ele estava honrando mais a seus filhos do que honrando a Deus. E nós podemos pensar sobre isso, de será como nós temos agido na nossa casa, na nossa vida, com os nossos filhos, quando precisam de correção. E também até talvez o nosso irmão na fé, um amigo, alguém muito próximo, que você está vendo ali, mas você não quer confrontar. Por quê? Porque você gosta muito da sua reputação, de ser bonzinho, de ser legal, de ser gente boa. Deus, levanta outra pessoa para falar com ela. Senhor, toca em alguém para falar com ela. Mas eu não, porque eu quero ficar tudo bem, eu quero ter a paz. Eu quero agradar as pessoas. e isso pode ser, sim, uma idolatria do nosso coração, de querer agradar aos outros. Quem está com Mateus 6, 28, pode ler? Por favor. Bom. Bom. Amém. Obrigada. Eu tinha esquecido, mas eu queria deixar aqui porque nós precisamos olhar para toda a criação que o Senhor sustenta, cuida e pensar que Ele também cuida de nós em cada detalhe da nossa vida. E voltando aqui a Eli, nós olhamos toda a história de Israel, há um conflito de Deus chamando a atenção do povo entre a história de como o povo se afasta do Senhor para adorar a deuses falsos e o Senhor chamando eles de volta para a verdadeira adoração. Então, honrar, queridos, é colocar em primeiro lugar, é ter autoestima, é ter um respeito especial. E muitas vezes nós tratamos algumas pessoas assim. No caso de Eli foram os filhos, mas no nosso caso pode ser qualquer uma outra pessoa que nós colocamos no lugar de Deus. que não queremos o confronto. Pode falar. Pode falar. Se alguém tem irmão e não aborrece o seu pai, irmãs, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida não pode ser meditada. Isso. Sim, e queridos, e quando nós olhamos isso e pensamos, né, sobre como agradar, o desejo de agradar os outros, o temor dos homens, né, nós pensamos assim, Será-se eu temo as pessoas mais do que eu temo ao Senhor? Será-se eu sou alguém que me procuro agradar todas as pessoas para não ser rejeitado e desagrado ao Senhor? Será-se quem nós temos colocado no lugar de honra? Quem está com o Mateus 10, 28? Pode ler também. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Obrigada. Então, nós devemos temer ao Senhor. Não devemos temer aos homens, mas devemos temer aquele que pode realmente, que tem o controle da nossa vida nas nossas mãos. Então, nós precisamos pensar muito sobre isso. Quem está com Gálatas 1, 10 e 12? Por favor, procuro eu agora, por favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Deus. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Isso, obrigada. E aí nós podemos pensar, será que eu busco agradar a homens? Tem um livro que fala muito sobre essa dinâmica. São quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. E também o desejo de agradar aos outros. Será que nós temos, buscamos isso nas pessoas? Nós vemos as pessoas de uma maneira oposta. Nós vemos as pessoas muito grandes e Deus pequeno. E agora tudo o que nós fazemos envolve essa dinâmica de querer agradar aos outros, de não confrontar, de não falar. E, às vezes, nós curvamos as exigências dos nossos filhos. Nós queremos mimá-los, ser ali amigos deles, parceiro. Não, não quero problema, não quero conflito. Quero ser boazinha da história. Porque, às vezes, a gente que passa mais tempo com os filhos, às vezes, nós não somos as boazinhas da história. Parece que é a mãe que está ali toda hora falando. Então, qual é o nosso pensamento? E para os netos, então, gente? Aí, um monte de gente rindo aqui. Não se entregue, não se entregue. Porque parece que fica pior, parece que quer agradar mais ainda. E eu não estou falando que você não deve mimar e nem agradar, mas eu estou dizendo, nesse sentido do contexto que a história fala, de repreender quando está errado. Pode falar. A gente erra em falar. Não, eu vou orar que é melhor. Não. O confronto é bom? Não é. Eu sou avó e falo com o meu neto. Não, é hora de falar. Vai doer. Eu vou orar, sim, mas depois que eu falar aquilo que eu devia falar. Aí, a gente se isenta disso. Ah, eu vou orar que é melhor. Não, o confronto é necessário. E depois você ora. Isso, é difícil, mas é necessário o confronto. Mas o confronto traz tensão, estremece as relações, pode acontecer. Então, às vezes, nós queremos evitar. E quando aquele neto tem alguma restrição, que os pais falam assim, olha, não dá doce, está proibido, não deixa a tela, não faz isso. E, às vezes, gente, só um pouquinho, fulano é tão radical. Não, na minha época eu dava tudo. Mas fulano é tão radical. E aí você vai fazer aquilo ali, não conta. Não conta. E ainda você quer fazer a criança mentir. Acontece que ele não conta nada. Estou te dando aqui, fica quieto, come aqui, senta ali, fica quieto. Só um pouquinho. Então, às vezes, nós somos assim, parecidos com ele. Nós temos um coração que quer agradar. Ninguém quer ficar mal, nem com o filho, muito menos com o neto. Não quer. Então, nós temos essa dificuldade no dia a dia. Nós queremos agradar. E quando é o chefe? Porque o chefe é o chefe, não é, gente? Mas e aí? Quando é alguém que exerce autoridade sobre a sua vida. Como lida com isso? Agrada a Deus? Isso pode custar aquela promoção que você está esperando. Isso pode custar algo para você. Se é o vizinho. Deus me livre de mexer com o vizinho. Qualquer coisa que vai acontecer, o chefe é o múdio para amar o vizinho. Então, nós sempre, a irmã na igreja, nós comentamos muito assim, quando vê alguma coisa, Senhor, olha fulano como está. Oh, Deus, levanta alguém ali para falar, para aconselhar aquela adolescente, aquela menina. Nós fugimos do confronto. Nós não gostamos de confrontar ninguém com o seu pecado. De exortar, de falar, de ensinar. Porque ensinar cansa, dá trabalho. Você talvez é mal compreendido. Isso demanda tempo, demanda gasto. Você vai parar de fazer aquilo que você queria fazer. Lembra lá de Marta? Nós temos uma agenda lotada. Isso demanda tempo. Que eu não quero me empenhar para isso. E ainda eu posso ser mal compreendida. Posso ficar de ruim na história. A chata. Então, eu vou deixar. Vou deixar para lá. Isso mostra o quanto nosso coração é idólatra. Nós nos amamos demais. Hoje, muito se fala, ai, todo mundo, nossa, há uma crise de baixa estima, sim. Não, queridos. É o contrário. Nós nos amamos demais. Temos a síndrome do pavão, não é? Nós nos amamos demais. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Ele amava os seus filhos, mas que adorava, que amava a Deus. E por isso ele desonra a Deus. Por amor excessivo à criatura ao invés do Criador. E, em contraponto, nós temos também aqui, vamos ver a história de um outro pai. Se nós olharmos agora a história de alguém que agiu diferente, que embora amasse também muito o seu filho, a própria Bíblia diz isso. Abraão, pega teu filho. Aquele é quem tu amas. Nós vemos agora o contraposto disso. Nós vamos olhar agora a história de Deus pedindo algo muito difícil. Talvez algo mais difícil. Gente, eu falo. Eu acho que não existe nada mais difícil do lado de cada eternidade do que a morte. É terrível. É devastadora. E agora Deus pede isso para Abraão. E Abraão amava o seu filho. Deus, ele fala isso na ordem de Deus, no pedido de Deus. Ele expressa isso a quem tu amas. Vocês conhecem a história. E Deus pede isso para Abraão. E eu fico pensando de como fica o coração de Abraão diante desse pedido. De levar, né, nessa caminhada de três dias até o Monte Moriá. Para levar Isaac para ser sacrificado ao Senhor. Abraão, igual a Eli, também amava o seu filho. Mas Abraão amava mais a Deus. E eu quero agora falar um pouquinho sobre a nossa confiança. A diferença é que Abraão confiava em Deus. Mas nem sempre foi assim. Nós vemos também em outros textos. Onde Abraão, muitas vezes, não confiou naquilo que Deus tinha dito. Ele mentiu duas vezes que Sara era sua irmã. Com medo. Não confiou que Deus podia livrá-los. Mas agora, Abraão, já que tinha uma caminhada com o Senhor. Sabia que podia confiar nesse Deus. Diante dessa ordem tão dura, tão difícil. Abraão pega o seu filho, seu único filho, a quem amas. E vai para sacrificar. E será o que sustentou Abraão nesses três dias de caminhada? Será o que passava pelo coração de Abraão quando Isaac perguntava? Cadê? O cordeiro. De como nós pensamos, queridos, e como é a nossa confiança diante de situações bem difíceis na nossa vida? Como nós agimos? Como nós confiamos no Senhor diante das adversidades? Diante das dificuldades? Diante daquilo que foge do nosso controle? Como é a nossa confiança no Deus que nós adoramos? Como nós nos comportamos no dia mau? Naquele dia que você não vê saída? Talvez no dia de um diagnóstico? De alguma doença terrível? Quando os nossos filhos estão doentes? Quando estamos sofrendo perseguições terríveis? Aquela luta constante que vem uma atrás da outra e parece que não para. Esses dias eu estava falando com a amiga de tanta luta. Eu falei, irmã, eu não sei mais nem se é luta. Virou um ringue assim, de tanta luta. É muita luta que nós passamos assim. E como nós experimentamos essa confiança no Senhor diante de um luto? Diante de conflitos intermináveis? De um desemprego? Como é a nossa confiança? Será que nós confiamos naquilo que Deus está fazendo, como Abraão mostrou aqui? Alguém está com Hebreus 11, 19? Pode ler, por favor. Abraão não sabia o que Deus ia fazer. Ele não sabia de qual forma Deus iria prover o sacrifício. Ele não tinha a menor noção do que aconteceria. Mas lá em Hebreus nós temos aqui uma ideia. Porque o autor da carta de Hebreus fala, mas Abraão confiava que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac. Ele não sabia de qual modo Deus iria cumprir a promessa que Deus tinha dito a ele. E talvez fosse isso que tivesse alimentado a fé de Abraão. Quem sabe, enquanto ele iria ali subindo, caminhando, ele teria pensado nas promessas que o Senhor fez. Lá em Gênesis 12, 22, dizendo de ti farei uma grande nação. Farei a tua descendência como o pó da terra. Pode contar as estrelas. Imagine agora aquilo tudo, como iria se cumprir. Mas Abraão fala que ele creu que Deus era poderoso para cumprir as suas promessas. Será que nós temos confiado assim, com essa devoção, com essa fé, que o Senhor é capaz de cuidar da nossa vida, de cuidar da nossa família? Que diante de situações tão terríveis que possam nos acontecer, o Senhor está cuidando da nossa vida? Que o Senhor provê para nós? Será que nós temos essa confiança? Todos os professores passaram aqui e falaram assim, eu vou confessar um pecado. Teve um aqui, diz que a confessar alguém perguntou e não falou. Ok? Lembro disso. Mas eu quero confessar o meu. Diante de tantas dificuldades que eu já passei na minha vida, quando eu perdi meu esposo, eu não confiava que eu ia conseguir ser suprida. E é tão engraçado que, quando nós olhamos, e não era alguém que não conhecia a Escritura, no sentido de não conhecer o Senhor, de ter alguns anos de convertida. Não. Já tinha 20 anos ali caminhando. Mas, na hora que eu pensei, eu perdi meu provedor, eu perdi a provisão. Perdi o provedor, perdi a provisão. E eu não conseguia assimilar como isso se daria. Porque eu estava doente. Eu estava, quando meu esposo faleceu, eu não conseguia ir do meu quarto à cozinha sem parar umas três vezes. Porque eu ainda estava recuperando da sequela do Covid. E aí eu entrava em pânico. E eu pensava como eu, nessa situação, vou... Aí todo mundo falava, não, você vai trabalhar. Eu pensava, meu Deus, não me fala que eu vou trabalhar, não. Porque como que eu vou trabalhar? Eu não conseguia ter a cozinha, eu não consigo fazer nada. Quando meu esposo faleceu, ele que colocava comida no prato para mim e levava lá, porque eu não estava conseguindo fazer nada. Tinha alguém que fazia as coisas. E aí eu falava, como que eu vou prover? E aí, quando alguém falava alguma coisa, chega e me dava. Você falava, não, você não está entendendo. Tipo assim, você não sabe. E aquilo foi me matando por dentro de uma maneira tão angustiante que eu falava assim, senhor... Só que, às vezes, eu não comentava muito, sabe? Porque eu não queria que... Eu queria me resguardar, a minha imagem. Eu queria ficar bem... Eu ouvia e eu falava assim, eu não sei como vai ser. Meu provedor morreu. E eu fiquei ali na cama durante alguns dias sem me levantar. Mas eu pensava, eu preciso levantar daqui. Eu preciso levantar dessa cama. Eu preciso mudar esse quadro daquilo que eu penso. E como que eu vou fazer isso? E eu ficava, Vanessa, pensa, pensa. Se fosse alguém que você estivesse aconselhando e estivesse dessa maneira, o que você ia fazer? E aí eu corri. Corri assim, irmãos, que eu não estava nem andando direito. Então, falar que eu corri, não teve esse milagre ali, não. Mas eu fui estudar sobre a soberania de Deus. E eu quero dizer hoje para você que talvez, se você tem essa dificuldade de confiar, nós precisamos estudar sobre a soberania de Deus. De entender quem Deus é. E eu fui começar a estudar. Porque, às vezes, nós olhamos e nós confiamos naquilo que você pode fazer. Será que se tivesse feito assim, meu esposo não teria morrido? Será que se isso tivesse acontecido? Será que se a gente nunca tivesse ido para Alvorada, estaria lá em Brasília, com o plano de saúde, dentro do recurso? Será, será, será? E agora? Será como vai ser? E como não é? E, queridos, nós precisamos nos agarrar às promessas do Senhor. Nós precisamos entender. Os ídolos só serão quebrados na nossa vida quando nós voltarmos à nossa adoração ao Deus verdadeiro. Eu preciso entender, não que eu não soubesse, mas eu precisava relembrar, como o apóstolo Paulo diz, lá para os corintios. Eu venho outra vez, vou se lembrar o Evangelho. Nós precisamos, todos os dias, recorrer ao Evangelho. A comida de ontem não serve para nos alimentarmos hoje, se nós já comemos ontem. Precisa de novo, de novo, de novo. E eu fui estudar sobre a soberania e ver que a vida, nem a morte, está na mão de homem nenhum. Como lá no Salmo 139 diz, todos os nossos dias estão contados e escritos antes que nenhum deles viesse a existir. E eu fui olhar as promessas que o Senhor tinha, para o off e para a viúva. O que o Senhor falava disso? E o Senhor falava, e cada vez eu falava, Senhor, isso aqui é verdade na minha vida. E eu fui me alimentando disso. Como talvez Abraão se alimentou dessas promessas. E relembrou daquilo que Deus tinha dito para ele. E sabia que Deus é poderoso para cumprir essas promessas. E o que nós precisamos, queridos, para não colocar esses falsos ídolos em lugares que eles não devem estar, é relembrar as promessas de Deus. É recorrer às Escrituras. É entender quem Deus é. É conhecer os atributos de Deus. É conhecer a natureza de Deus. É saber quem o nosso Deus é para prestar uma adoração verdadeira, não com palavras. Porque, às vezes, com a nossa boca, nós dizemos que amamos a Deus. Mas, com as nossas atitudes, nós demonstramos que o odiamos. Então, nós precisamos ter essa confiança no Senhor. Embora tudo aquilo que está, a gente olha e não entenda. Porque a confiança é exatamente se manter firme quando você não entende, quando você não vê a saída, quando você não vê a situação. Qual saída Abraão via aqui? Ele não tinha. Mas a Bíblia diz que Abraão confiava, que Deus era poderoso, até para ressuscitar Isaac. Então, nós precisamos confiar. Se conhecermos quem Deus é, nós podemos confiar nele. E, depois disso, quem conhece um pouquinho da minha história, sabe que o Senhor continuou cuidando de mim. E eu entendi que o meu marido era um instrumento do Senhor para a provisão. Mas a minha provisão sempre veio da mesma pessoa, de Deus. E Deus continuou cuidando da minha vida. Tanto que, quando acontece alguma coisa, eu penso assim, não. Eu aprendi, queridos. Eu não estou dizendo que eu venci completamente. Não. Mas eu não sou mais quem eu era lá quando meu esposo faleceu. Em relação à confiança. Eu não estou mais naquele lugar. Mas, dessa caminhada de confiança e de provisão, hoje, quando acontece alguma coisa que eu não estou esperando, volta a minha alma para o seu sossego. Nós temos que pregar para nós. Volta a minha alma para o meu sossego. Volta a alma para o sossego. Alguém vai me falando da hora que eu esqueci de ver. Às vezes, eu me empolgo. Gente, então, às vezes, nossa confiança, ela deve ser pautada nisso. Será que nós temos adorado o Senhor por inteiro? E, muitas vezes, nós paramos e pensamos que o Senhor, Ele é poderoso para nos salvar. principalmente nós reformados. Se for falar alguma coisa, não, Deus é poderoso. Ao Senhor pertence a salvação. A nossa soteriologia é ótima. Não, é do Senhor que vem mesmo. Deus é poderoso. Eu não preciso fazer nada. Deus é quem faz. Mas, será que essa mesma confiança nós temos para Deus cuidar da nossa vida? nós confiamos em Deus para cuidar do nosso dia a dia? Essa confiança que nós temos da salvação que recebemos de Deus, ela é só para a nossa salvação? Ou nós confiamos da mesma maneira para que o Senhor cuide da nossa vida nos dias a dia? No dia a dia? Você confia em Deus? Não só para a sua salvação, mas para o cuidado diário? Para as mínimas coisas? Você crê que Ele é sábio, bom, poderoso e suficiente para realizar a sua vontade e conduzir a sua família? Ou o nosso Deus é só aquele Deus que nos salva? Nós, às vezes, confiamos em Deus, querido, só para a nossa salvação. Ou que diz respeito aos aspectos religiosos da nossa vida, digamos assim. Que não é essa dicotomia, mas só para que você entenda. Mas nós temos dificuldade de entender que Deus também é poderoso para agir lá no ordinário, no nosso dia a dia, com as nossas dores, com as nossas queixas. Mas, às vezes, nós queremos resolver os nossos problemas com a força do nosso braço. Porque o nosso Deus, muitas vezes, quem está sentado no trono somos nós. Eu faço, eu resolvo, eu decido, eu vejo, eu faço e eu aconteço. Deus é poderoso para me salvar, agora o resto é comigo. nós podemos pensar nisso, de cairmos no orgulho e na autoconfiança, de que nós dependemos do Senhor só para nos salvar e colocarmos o ídolo do orgulho e da nossa confiança, daquilo que nós fazemos, da forma que nós fazemos. Então, para que a gente fechar isso aqui, eu não concluí, mas pensei em não dar essa lição também por demorar homens. Antes de começar, aqui um pouquinho, meu filho me mandou uma mensagem, mãe, o cachorro está morrendo. E, quando eu vim embora, os meus cachorros ficaram lá, na casa pastoral, não tinham como trazê-los, mas eu tive que trazê-los. E um estava bem doente, são dois. E o veterinário veio e trouxe para mim ontem. Aí parece que trouxe só para morrer aqui, não é? E aí, ele começou a ir todo mundo lá. Não, eu falei, e eu vou dar aula amanhã. E aí eu passei a madrugada toda, assim, acordando, indo lá, tentando, cuidando, dando remédio. E agora o Luiz me mandou, eu falei, mãe, ele está na última, mas ele está morrendo. Bem na hora que eu ia pegar o microfone aqui, eu comecei a tremer, eu falei, eu não vou dar conta, meu Deus, me ajuda, o que o povo vai pensar que eu nem preparei a lição, ou coisa assim. E a outra cachorrinha, quando o veterinário foi deixar, ela pulou da janela, bateu e... bateu a cabeça. Aí, lembra do ringue, da luta? Lembra? E aí, fosse outro tempo, eu já ia começar, mas eu nem chorei por isso. Eu falei, Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Se o Senhor trouxe esses dois cachorros para morrerem aqui hoje, o dia que for, louvado seja o Teu nome, depois a gente vê outro cachorro. Mas, Senhor, eu vou lá falar, eu vou fazer aquilo que me foi proposto, porque eu não quero que nada domine o meu coração e nós não vivemos pelas nossas emoções. É o presente século que coloca, só faça aquilo que eu sinto, aquilo que eu tenho desejo de fazer. Mas, queridos, que hoje o nosso coração seja um coração voltado, inteiro. O Senhor não divide a glória dele. Me desculpe os outros textos que eu distribuí que não deu tempo de ler, mas eu queria que você saísse daqui hoje com esse pensamento. Será se eu tenho adorado o Senhor por inteiro? Será se a minha adoração tem sido exclusiva? Será se eu tenho feito mais para o Senhor? Eu tenho gastado tempo e me dedicado a amá-lo, a adorá-lo, a estar ali diante dele? Ou será se eu ando dividida com tantos afazeres? E é certo que nós andamos. Nós não conseguimos essa adoração por inteiro. Nosso coração é pecaminoso. Nós somos pecadores, mas nós temos uma promessa, queridos. que nós seremos livres desse pecado. Que adoraremos ao Senhor, sim, por inteiro. Quando nosso corpo for glorificado e é nessa esperança de que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Que nós podemos olhar lá em Apocalipse 21, aonde o Senhor descerá e nós seremos um com Ele, estaremos em plena adoração completa e restaurada. Mas até lá, nós devemos lutar contra os nossos ídolos. Devemos colocar diante do Senhor em oração e relembrar as Suas promessas. Eu queria orar para encerrar e queria que nós pensássemos nisso. De como tem sido a nossa vida. A nossa correria, a honra às pessoas, a pensar de colocar as pessoas em um local onde só Deus caberia ali. e de como nós temos nos comportado no dia a dia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, humilhados, ó Deus, diante do Senhor. Pedimos a Tua graça, ó Deus, sobre a nossa vida. Deus, o Senhor sabe que somos pó, ó Deus, e que o nosso coração o tempo todo deseja adorar algo que não é o Senhor, mas nós fomos criados para Te adorar. Nós fomos criados, ó Deus, para adorar e o Senhor requer adoração exclusiva. Mas, Deus, depois do pecado, nós colocamos tantas coisas, ó Deus, no Seu lugar e nós queremos pedir perdão, Senhor Jesus, nessa manhã. Pedir auxílio do Senhor, sabendo, ó Deus, que a Tua palavra diz que o Senhor mesmo intercede por nós, o Senhor é o intercessor também por nós, que Teu Espírito, ó Deus, intercede por nós de acordo com a vontade e a mente do Pai, que Ele, ó Deus, intercede com gemidos inexprimíveis, porque nem orar como convém nós sabemos. Ó Deus, age, ó Deus, de misericórdia para conosco. A Tua palavra diz que o Senhor nos fortalece, ó Deus, para vencer o pecado. Pai, que a cada dia, ó Deus, que nós recebemos esse poder para vencer as obras da carne. Senhor, mas que também buscamos, ó Pai, em Ti, ó Deus, esperança para buscar o fruto do Espírito, para viver uma santidade, ó Pai, diante do Senhor, para examinarmos o nosso coração e saber quem anda ali, ó Deus, que não seja o Senhor e para colocarmos fora os nossos ídolos, ó Deus, para termos uma adoração exclusiva ao Senhor. Senhor, nos ajude, ó Deus, fazer a Tua vontade, nos ajude, ó Deus, ser mais parecidos com o Teu Filho, ó Pai. Deus, nos ajude a pararmos tudo no nosso dia a dia e nos assentarmos aos Teus pés para Te adorar, para escolher a melhor parte, ó Deus, como Maria, para confiar no Senhor, ó Deus, como Abraão fez, para saber, ó Deus, que muitas vezes nós não vamos entender como o Senhor cumprirá as Suas promessas, mas conhecendo quem o Senhor é, temos a certeza, ó Pai, que o Senhor cumprirá, que o Senhor fará, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque nós conhecemos os Teus atributos e sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é um Pai se compassivo, que o Senhor, ó Deus, se importa com o nosso dia a dia, que o Senhor é poderoso, ó Deus, não só para nos salvar, mas para cuidar da nossa vida, para cuidar dos nossos filhos, para cuidar da nossa casa, ó Deus, para cuidar do nosso dia a dia, para cuidar também do nosso coração, ó Deus, porque nós, se nós perseveramos, é porque o Senhor nos sustenta, porque até a fé, ó Deus, para crermos vem do Senhor, Pai, então por isso nós pedimos ao Senhor, nos ajuda a ser conosco cada dia, firma os nossos pés, ó Deus, no dia mau, no dia vacilante, no dia, ó Deus, que o nosso coração está tão inclinado, ó Pai, a não ver a Tua bênção, a não ter contentamento em Ti, a reclamar, a murmurar, Senhor, tira isso de nós, ó Deus, nós pedimos a Tua graça no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que nós possamos confiar no Senhor, honrar o Senhor e não sermos orgulhosos diante Dele, amém. a Tua bênção, que Deus nos abençoe. A Tua bênção, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. Obrigado.